Sim, segundo eu como sustentível, eu irei dar uma marretada, que será meu veredito agora. Então vai. Pra mim, o assassino desse episódio é nada mais, nada menos que o senhor... Galera, hoje tivemos um vídeo de assassinos que ficou bem legal e o tema foi o castelo do Alec, né moço? Exatamente, galera, o castelo do Alec, mas conhecido também como a casa do Alec, que teve um vídeo esses dias atrás no YouTube que teve muita visualização, que foi o último príncipe brasileiro, um vídeo bem legal e a gente se baseou na casa do Alec pra fazer esse mapa, moço, que ficou muito engraçado e muito divertido, meu filho. Exatamente, galera, o Rimaru construiu um mapa que ficou bem legal, porque ele tentou recriar ali a casa do castelo do Alec, né, e ficou sensacional esse vídeo de assassinos. Então se você gosta de assassinos, galera, vamos bombardear o like e vamos embora. Beleza, moço, estamos aqui em frente ao castelo do Alec, é bem legal porque tem vários andares, tem vários escombros que a gente pode explorar e estamos aqui com vários participantes pra participar desses assassinos e dessa vez temos sete participantes, diferente do último vídeo, né moço? Sim, moço, vai ser muita gente, o que fica bem legal porque vai ficar mais difícil de descobrir quem que é realmente o assassino e por ter vários cômodos, vários cortes que a gente pode entrar e se esconder, vai ser mais difícil ainda, moço, porque a gente parece que o castelo do Alec é gigantesco e parece um labirinto lá, eu nem sei como andar lá dentro porque tem um monte de cômodo, um monte de lugar maluco, vai ser massa, esse aqui promete ser um dos melhores escondos-escondos, quer dizer, melhores assassinos do planeta Terra. Exatamente, vamos conferir aqui nos participantes, tem um bebê aqui, quem é esse bebê? É o bebê que aparece no vídeo, fazendo esse cara. É o Gadou, faz crescendo como o Gadou. Tem esse cara aqui também, também aparece no vídeo, ó, Marcos, olha isso aqui. O biga é a marrita! O que é isso, meu? Pode botar aí, gente, é, que é o Zóio tá aqui também, velho. O bom é que o Guzera botou essa skin do Zóio, moço, mas o lado bom é que pelo menos ele não tá sem camiseta, entendeu? O Zóio tá com a camiseta ali da caveira, então pelo menos dessa vez o Gu finalmente não tá sem camiseta no assassino, o que é ótimo pra mim. Finalmente, hein, finalmente. Calma aí, deixa eu dar um reload skin aqui, peraí. Não, 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 não. Então temos aqui também com aquele que fazia muito tempo que não participava nos vídeos, que é o Altair Wallace. É, cala a boca, vamos lançar. Só vai ter referência do vídeo do Lucas aqui, né? E além disso, na verdade você tá de terna, você tá de Lucas hoje, não tá? Isso, isso, no caso sim. E essas asas? Você é um anjo? É? Legal, também temos o Rimara que tá do lado do Fusca Azul. É, Rimara, o que você tá fazendo com esse Fusca Azul aí? Eu vou consertar esse fuso aqui, ó. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. E também no outro canto, provavelmente mandando mensagens no WhatsApp, temos Cafeinado, que tá ficado. Não tô mandando mensagem no WhatsApp, você nem viu o passado em cima do negócio que eu tava vendo aqui, a bala perdida. Ah, não. Depois dessa, eu quero ser o assassino pra matar o Cafeinado. Não é que a gente não rir não, Café. Calma, tem que ter um... Tem até uns detalhes aqui, ó, nesse mapa aqui. É que o Alec passou por aqui. E o Alec tá no mapa, né, Mike? Escondido, não tá? Agora que eu lembrei. Tá, ele tá escondido pelo mapa, a gente tem que achar ele. E ele vai dar uma mensagem muito importante quando você falar com ele, quando você clicar com o botão direito nele. Sério, eu vou atrás dele só pra mim que eu não quero falar. Eu não sei, eu tô curioso. Vamos aqui tirar aí, moço. Vamos começar mais dois dessa vez. Pode ser, beleza. Você tirou um aqui, ok. Tirei o meu aqui também. Lembrando, galera, que tem um detetive e um assassino, hein. É, quer dizer, enfim, todo mundo sabe disso, é óbvio, né? Desculpa. Mas, peraí, aqui no meu papel tá escrito assassino. Então, quer dizer que... Ué, o meu também tá assassino, ué, Nuts. Caralho, o meu também tá assassino. Ué, Nuts. É caralho, tá, né, gente? Detetive. Detetive. Ó, foi todos os itens que todo mundo já pegou, então já temos entre nós um assassino e um detetive. Ou três assassinos, eu não sei. Falaram aí que três tiraram assassino e vamos lá, tá pronto, Mike? Eu tô pronto, eu tô pronto. Vamos aqui agora viver, né, nossa vida e quem morrer, morreu e adeus. Adeus. E nossa, galera, tô feliz demais de estar no Castelo do Alec com o Fusca Azul. Não, um monte de referência do mapa. Ai, me trocar aqui. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Olha, que massa. Ó, tem até uma churrasqueira aqui. Ó, fazia churrasca aqui. O bebê tá chegando, pode achar. O teu pai trabalhava no quê mesmo? É, ele trabalhava na aeronáutica, não é uma coisa assim? Ele era engenheiro? Ah, é aqui, ó. Não, galera, pra vocês entenderem esse episódio, vocês têm que ter visto o vídeo do Castelo do Alec que saiu no canal do Lucas Inutilismo, galera. Quem não viu, confere lá que é um vídeo muito engraçado, muito divertido. Depois você volta pra ver esse episódio que daí você vai entender todas as referências e tudo desse vídeo. Vai ficar bem mais engraçado, entendeu? Ficou muito engraçado, mano. Eita, e aí, Peck? O que vocês estão fazendo aqui nesse corredor estranho? Cara, essa garrafa aqui, que no caso, ela contém um suco maravilhoso chamado suco de maçã. Vai chegar a suquita. Nossa, suco de maçã é ruim. Não, não é, não, 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 não. Eita, pego! É um mentira, é um mentira. Eu falei que dava bala perdida, vocês não acreditaram aí. Gente do céu. Temos um spoiler aqui, ó. Olha aí, temos um spoiler aqui de quem é o assassino. Peraí, é o Fargo. É o Fargo. É o Fargo. Quem que é o Fargo? Quem que é o Fargo? É o Fargo, né? É o nosso Fargo. Caraca. A tomada, você liga a tomada aí, tá desligado. Você desliga a tomada à noite? Eu não acredito nisso. Gente, sabe que... Dá um pouquinho de card, dá um pouquinho de card aí. Eu acho que vou lá pro terraço, vou lá pro terraço. Peraí, eu tenho uma dúvida. Esse estilo que a gente ouviu não foi ninguém morrendo mesmo? A gente pode fazer chamada, hein? Não, o assassino mata com a Glock? Não sei, eu não sei. Ai, eu peguei a geladeira na... Eu peguei... Calma aí, ferrei. Ué, todo mundo devolvi. Mas eu peguei o box na mão. Eu achei o Alec, eu achei o Alec. E aí, Alec, o que você tá fazendo? Ué, tá pulando? Que isso, mano? Agora tá o zonho e o Alec, mano. Que encontro, hein? Dá uma parada. Deixa eu ver. Esse é o Alec. Peraí, eu quero ver o mensagem que ele tem. As fumaças falando por mim. Caraca, é o Alec mesmo. Não, mano. É o Alec mesmo. A camisa dele é de um cigarro malbura, não, Alec. Ah, não. Não, mano. Não, eu acho que o Alec só. O cigarro que tem no chão. Eu acho que tá muito igual. Até essa parte aqui, onde bate a cabeça que teve um erro de projeto, lembra? Tá aqui, ó. Eu vou tirar essas vitucas de cigarro pro Alec. Eu vou fazer uma limpeza aqui. Eu fiz uma homenagem. Eu fiz uma homenagem também que vocês nem perceberam. Eu acho, né, Mishkin? Cadê o chão? Tá com fome? Dá uma carninha pra mim. Dá homenagem pra... Quem tá com fome aí, ó? O que é o assassino? Mata aí o café, pelo amor de Deus. Que isso? Eu vi o sim. A gente fecha o olho. Vamos matar o café. A gente fecha o olho. Ó, o bebê dando comida aqui. Eu vou andar com a minha marreta na mão. Se eu vir o assassino, eu vou dar marreta. É festa, churrasco na laje do Alec mesmo? É churrasco, churrasco. Eu vou recepcionando aqui o andar de baixo. É tudo por gentileza. Obrigado, só. Olha, depois de... O que é isso aqui? Ah, tem umas torneiras aqui, a pia. Que da hora. Muito igual, muito igual. Eu vou dar uma volta pela casa do Alec. Já que eu já vi tudo aqui, eu vou me afastar de vocês. É porque um de vocês é o assassino. Não, com certeza. O nome do assassino, no caso, é P.A. Anota aí, galera, rapidão. P.A. Eu tô notando. C.T.W. C.T. Ah! É o Google. Eu sabia que era o Google. Não, você tem contra terrorista, não é? Gente, pra ser sincero, eu tô observando aqui nas janelas aqui, ó. Pra ver se é contra o assassino. E aí, Zóio? Eu tô no banheiro, eu tô no banheiro. Gente, tem um bebê me observando. Esse bebê, esse bebê. E aí, Zóio? Esse barulho de faca, ai, tô com medo. Opa, peraí, alguém falou ai. Alguém falou ai, é aqui. Todo mundo fala ai, todo mundo fala ai. Peraí, não, calma aí. Esse ai foi tipo ai de morte. Rimaram, rimaram, sabia? Faz a chamada. Rimaram? Onde? Já foi primeiro. Peraí, ó, eu tô no primeiro andar. Tô no primeiro andar aqui. Tô no, peraí. Onde é o primeiro andar? Eu nem sei qual andar eu tô. Eu tô no térreo. Achei que no térreo? Acho que não. Calma. Meu Deus, eu não sei. Eu tô aqui na sala de bilhar. Acabei de sair do térreo, não tava lá não. Rimaram, onde que você morreu? Nossa, essa... Achei, achei, gente, achei. Onde, 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 onde? Meu Deus, na entrada da casa. Na porta. Caraca. Cadê, 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 cadê? Onde que é? Do lado, 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 lá embaixo. Lá embaixo. Meu Deus do céu, mano. O que aconteceu? Peraí, de acordo com as... Ok, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Peguei a pistola na mão. Aqui, 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 aqui. Eu tô aqui pra me defender. Tá, o Rimaro morreu aqui. Cara, quem tava aqui? Aqui do lado, gente, é aqui do lado. É aqui, ó, aqui, ó. Isso. Ah, achei. Beleza. O Rimaro foi o seguro que morreu ou não? Tem mais gente que morreu? Peraí. Não. De acordo com a posição dele, eu acho que ele foi atingido com a faca pelas costas e ele caiu aqui. Ô, Guzera, por que que você fez isso, Guzera? Eu tô tomando banho aqui de boa. Você tá cagando com a porta aberta. Detetive, detetive, de olho no Gozeirinha, hein? Não, não. O Guzera tá... O Gozeirinha tá daquele jeitinho, hein? Gente, eu vi um barulho de facada. Eu vi um barulho de facada perto de mim, meu Deus do céu. Onde? Gente, eu tô perto dessa cara. Não, não, não fica perto de mim, não. Aqui, achei. Aonde, aonde? Aonde tá aí? Aonde tá aí? Aqui, eu não sei. Café, qual o nome desse andar? É o quê? É térreo. Caraca, quem é esse aqui? É um andar embaixo do topo. É o térreo. Achei, achei. É um antes do térreo. É um antes do térreo. Eu tô muito confuso, eu tô muito confuso. O Zorio morreu, não é o Go? Eu tô muito confuso. Porque eu subi até que era o Guzera. E aí, quando eu tava ali em cima, desceu o Guzera, que eu pensei que fosse me matar, o Thaís subiu. Mas eu tava junto com você, amigo. Tava junto comigo, nada. Eu tava junto com você quando o Mike anunciou a morte. Você tá tentando me incriminar. É tão ruim. Caraca, peraí. Calma aí, agora eu tô confuso. Agora eu tô confuso. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Aqui, puxou a arma. Café, tá tentando... Por que que você puxou a arma, Peg? Eu puxei a arma por minha defesa própria. Por mim defender a mim mesmo de outras pessoas. Você não tá defendendo ninguém com a arma na mão. Você não tá defendendo ninguém com a arma na mão. Pra mim, eu sou do quatro pessoas. Pra mim, eu sou do quatro pessoas. Eu faço assassino, assassino, as fumaças revelaram assassino. Verdade, o Mar falou tudo. Eu vou puxar, eu vou puxar a arma na mão também. Peraí, peraí, mas peraí, puxiu a faca ali no ciberígio. Que eu achei a idade essa. Que eu achei a idade essa. Puxar a merda. No último vídeo, a galera até comentou. No minuto 2,57, que o Afinato sem querer deixou mostrar a faca. E ninguém reparou e ele era assassino. Agora, de novo, ele mostrou a faca. Ué, tem um cigarro na minha mão por quê? Peraí, tira esse cigarro na mão, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Gente, nessa aí, nessa aí. Aí, ó. Gente, gente, não. O assassino é outro aí. Por quê? Ué, por quê? Porque ele tá com o cigarro na mão. O rimara na mão. Atira então, aí. Então você é detetive? Não sei, será? Cadê o Gadu? Quem que é detetive? Quem que é detetive? O Gadu tá do outro lado. Peraí, quem que é detetive? Ó, o Mike já vazou. Não, eu não quero ficar aí, não. Eu não vou ser morto, não. Bom, ó. Eu só tenho uma coisa pra falar. Quando o Mike gritou, o Cafeinado tava junto de mim. Mas eu não tinha visto ele antes. Fica aí a dica. Eu não sei mais quem é assassino, não sei mais quem é inocente. Nem sei quem é mais detetive. Eu recomendo a todos a que respirem pelo nariz, tá bom? Por que pelo nariz? Ué, porque vocês parecem que estão respirando pela bum. Peraí, quê? Ele tá maluco. Eu vou tomar até um banho depois disso aqui. Eu quero um banho também. Pô, vamos perguntar pro Alec. Que que é isso aí, rapaz? Você tá armado, irmão. E aí, que que tem? Você tem que chegar de fininho em cima de mim? Ué, Peck, por que que você me ignorou eu dando tchau pra você? Não, eu não fiz não tchau. Eu balancei a cabeça assim, ó. E aí, filho? E aí, vamos, filho? Vamos, filho? Vamos, filho? Ué, tá com medo, café? Desce daí, velho. É isso? Tá me chamando pro pau? Vem pro pau, assim. Agora eu não entendi porque o Tare tem asa. Porque ele é um anjo. Eu trouxe uma só, mano. Vem, vai tomar um tirão. Vai tomar um tirão. Vai tomar... Mike! Mike! Você vai matar na frente da Alec? O que é isso, gente? O que vocês estão fazendo? Eu vou matar. Eu vou matar. Vai tomar tiro. Vai tomar a tiro, gente. Você vai matar na frente da Alec? Eu vou matar. E aí, meu irmão? Fazer o quê, vai? É, você vai fazer o quê? E aí, filho pau? Ué, você tá com a arma na mão? Tá com medo? É de mim? Tô. E o bebê pode matar na Alec? Você vai ficar aí de brincadeira mesmo? Não, eu tô com medo aí, ó. Que palha... Que palhaçada é essa aqui? E o Aros... Esse... Ô, Mike, você tá muito suspeitinho, hein? Não, não. Eu não fiz nada. O Mike já teve o portão de... Eu tô achando esse assassino fraco, hein? Matou duas pessoas. Sabe quem eu acho, né? O negócio começou a pegar fogo. Aí ele mandou um vazare. E ia nem... Não, ele desconectou o assentador. Galera, vem aqui. Vem aqui que eu vou fazer um churrasco aqui no terraço. Não, eu quero saber churrasco. Vem aqui. Vem aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Lê de novo, Peck? Balança os peitos com certeza. Eu não tô entendendo. Fala de novo, Fih. Fala de novo. Balança os peitos com certeza. Eu não tô entendendo. Agora é que eu entendo. Ah não, moço. Eu vou vomitar. Foi trollado. Eu vou vomitar. Eu não entendi. Mô, vai falando. Bem rápido. Vai, fala. Fala suspeito. Fala... Fala suspeito. Bem rápido. Fala suspeito. Fala suspeito. Ah não. Não, 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 não. Assassino, eu tô no terceiro andar, segundo quarto. Tá no terra. Mano, na moral, assassino, você merece ter uma nota zero, viu? Mé? Achei a culpa do Pac, aqui! Meu Deus. É o quê? O Pac não tava bom? Eu vi o bebê, eu vi o bebê. Já falou logo, tô aqui, ó. Mike, Mike, aqui em cima. Mas pera aí, eu vi você descendo nesse andar agora, tava sentado na sala. Aqui em cima aonde? Então, porque eu tava aqui dentro, ó. Aonde? Fazendo o quê? E o Pac olhou pra mim e vazou, aí eu fiquei fechado aqui, sentadinho. Ah, você tava na privada? Aham. Desce aqui, café! Tô descendo, tô esperando o bebê descer na minha frente. Ai! Meu! Desce aqui, café! Pera aí, o café matou! O café salvou no jogo! Matou, matou. Caraca, mano! O Thaír foi um ótimo assassino, hein, Thaír? Foi, foi, foi! Não, pera, pera. Ah, eu tô triste, hein. O Thaír, ele me matou sentado na privada. Tipo, ele tava aqui, ó, eu na porta. Todo mundo morreu. Ele só fez assim, ó. Ele tava aqui, ó. Matou você enquanto cagava, né? Olha aí. Ah, então era esse o plano dele. A hora que ele tava sentado, que eu peguei e fechei a porta. Ele falou, o que que é isso? Era pra mim ter entrado aqui dentro. Exatamente. Tipo, eu matava você cagando. Mas, cara, eu fiquei de cara do cafeinado ter salvado o dia. Porque, tipo assim, eu vou até sentar aqui. Eu tinha certeza que o cafeinado ia ser o assassino, ou ia ser pelo menos o cara que ia condenar toda a gravação dessa rodada. Mas não, ele salvou. Sabe quem eu pensei? Sabe quem eu pensei quem era? Era o Balan. Eu também demorei, eu demorei, eu demorei. Mas eu fiquei triste. Vamos lá, né? Eu fui o primeiro atirado. A última vez a gente teve tanta sorte, foi o Melo Inocente. Agora, quem vai? Eu vou, eu vou. Vai, vai, pode o bebê, aí eu vou. Beleza, o bebê foi, que vai esquecendo como gaduseira. Eu fui também. Assassino, peguei assassino, peguei assassino. Troca comigo, troca comigo. Troca comigo. Assassino. Então, eu tava assinando com você, então eu tenho dois assassinos. Eu vou destruir o dispenser com a barreira. O papel que eu peguei diz pra eu segurar esse item na mão. Não sei como faz. O Thay, imagina o Thay vai de novo como assassino? Muita sorte. Não, aí é muita sorte. Eu acho que não só se assinando. Peguei? Olha aqui, ó. Ui, ui que eu peguei o papel. Que isso? Que isso? É uma remada, galera. É remada, beleza? O Inocente, ele não segura a arma não, né? Ah, se ele quiser, ele pode segurar. Ele pode, ele pode, pra reagir, entendeu? Porque, tipo assim, se o Inocente ver alguém morrendo, ele pode tomar a reação de reagir, tendo aí uma reação, né? É, se ele ver o assassino matando alguém, ele pode dar uma atitude aí de herói, né? Gente, pra dar... Que isso, hein? Pra dar sorte pra todo mundo, ó. Aí sim, hein? Tira pro alto, turbão! Alguém dá, alguém me dá! Ai, o que é isso? É remada, é remada, é remada, não. Lembrando, galera, que já tem um assassino e um detetive entre nós. A gente não sabe ainda quem é, mas enfim, dizem aí que são balanços do peito. Entendeu? Então, ai... Abri a porta, gente. Ó, ó, o churrascão aqui, ó, fazendo já o peru pro Natal. Calma aí, não, mas tira esse gado aqui do lado, filho. Tira esse gado aí, tira esse gado. Tudo isso nesse negócio? Ei, ei, apaga a churrasqueira, vai ficar fedendo a minha sopa no varar aqui. Verdade, ele tem que fazer. Vai fechar a carne. Vai, 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 vai vender fumaça a minha sopa. Mano, eu vou fazer lá na laje, então. Galera, eu, ó, eu tenho uma tática pra descobrir quem é o assassino. Hum. Vocês querem saber? Quero. Então reúnam-se todos no terraço. Reúnam-se no terraço. Certeza, Thayer? Certeza que vale a pena a gente aí? Só pra gente ouvir se... Tá bom, eu vou confiar no Thayer. Vamos lá. Quem acertar é o assassino. Ó, o café já tá aqui escondidinho. Não tô escondidinho, eu tô aqui com outra coisa, mas tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta e quem acertar vai ter que ser sincero, não pode fingir. Mike tá fazendo barbecue aqui, tranquilo. Cadê o pack, ué? Tô aqui, Toshi. Então vai lá, vamos nos esconder. Lá vai, hein. Qual é a gente que vai pular? Que que é isso? Olha que tá maluco ali. Não, vai não. Ele é tranquilo. Ele é tranquilo. A pergunta é a seguinte. Ele tá sossegado. Ele tá sossegado. Não, é um, é uma charada. Tão preparados? Tô. Quando eu fui fazer o Enem, eu não me preocupei, já que tinha terminado a prova. Qual a peça de roupa que eu estava usando na parte de cima? Camisa. Uma calça. Uma roupa. Vamos lá de novo, hein. Não tava usando nada. Vai, vai de novo. Eu fui fazer o Enem, não me preocupei, já que tinha terminado a prova. Qual a peça de roupa que eu estava usando na parte de cima? Caraca, eu não sei como eu não morri. Eu não acredito nisso. Claro que o Castelo é alto, hein, filho. É, Castelo é alto, mas não mata. O bom é esse. Ele foi planejado pra, tipo assim, quase morrer, mas não morrer. Nossa, agora minha vida tá pra um fio, hein. E até agora, nenhum sinal de inocentes. Opa, achei que a gente ia morrer aqui na escada. Ouviu um grito aí, hein. Eu também, viu. Eu também. Achei que eu ia morrer aqui na escada. Quer ver o Faustão? Vamos ver, vamos ver. Eu tô vendo que não vai morrer em sequência aqui se ficar aqui moscando. Fazer igual rimar uma vez. Mas ensina esse Faustão aí. Não confio nesse Faustão, não. Gente, eu tô no banheiro aqui. Alguém pode me ajudar aqui a porta é perrada. Precisa ver alguém que é a porta é perrada. Achei um corpo, achei um corpo. Aqui, ô... Acabaram de achar um corpo. Nossa, todo mundo aqui. Aqui, aqui embaixo. Eu tava descendo. Aqui, Mike Barro, você abriu a porta pra mim? Tá preso no banheiro. Nossa, não. É muito bizarro. Primeiro andar aqui. Primeiro andar, primeiro andar. Qual que é o primeiro andar? Qual que é o primeiro andar? Terra, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Jamais desloi. Quem for de 3, já mais desloi. Que que é isso? Mas ele não tem sangue? Ué, na verdade, pera aí. Deixa eu te botar. Ué, morreu. Mas é que tá aí. Já sei que eu tô assassino. Tô sem sangue no inventário. Ah lá, ele tá dizendo isso aí, ó. É... Mas calma aí, eu já sei quem matou isso aí. Já sei quem matou o Tair. Já sei, já sei, já sei. Olha aqui, ó. Ó, ó. Eu vou dizer pra vocês que vai fazer sentido. Ó. O que objeto tá do lado do corpo do Tair? Um aspirador. Que resultado de pó no último episódio. Café, café. Eu desafio alguém me matar, então, já que eu sou assassino. Quem foi o detetive já puxa a arma e atira no café, então. Já me dá o tirão aí, porque é o Zóio. Pode dar o tiro, pode dar o tiro. O Zóio que é o detetive? Não, mas é... Eu não vou me precipitar dessa vez, não. Não, eu não sei. Sem preocupar, né? Nossa. Pode ver que eu vou pegar o assassino. E essa é minha palavra. Pera aí. Gente, gente. Gente, ó. Pera aí, pera aí. Tão sentindo esse tiro. Pera aí, cara. Eu não sou, não. Eu não sou, não. O cara não chegou a deslizar. O cara rimou do nada, mano. É, do nada, ele sumiu. Gente, gente. O que é? O Tair se cagou quando ele morreu? Não, olha o que eu achei aqui do lado do banheiro que tava o pack preso. Cadê? Cadê? Não, mas tem todo lugar, mãe. Não, tem todo lugar. E esse sangue aqui é o sangue do Mike. Antes que se alguém falar alguma coisa, eu tava aqui no banheiro. Será? Não, vou sair daqui. Você vai sair daqui. É porque o cara tá removendo a janela pra entrar. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui, Igor, é um assassino. O assassino faz esse movimento aí. O assassino é periculoso. Periculoso. Bom, já temos uma pessoa abatida. Ainda falta seis. Então falta seis que você tem que matar? Seis que eu tenho que matar. Pera, a gente busca no ando, não? Nossa, eu tô me sentindo um C.A.S.I. com essa pistolinha na mão, dando pelo mapa aqui. Caraca, a cozinha aqui é mó louca. Vai, Alec, é difícil a situação, viu? É difícil assassinar o Mike? E aí, Café? Maru? E aí, Maru? Oi, oi. Não, Café, não! Que é isso, Mike? Que que é isso? O Mike morreu. Gente, o assassino é o Alec. Meu Deus, o que que aconteceu? Meu Deus. Pegue, você tá vivo? Meu Deus, o Mike caiu lá de cima e morreu? Caiu. O Mike, olha o Mike. O Mike tá bugado. Pera aí. Tá faltando alguém aqui, né? O Gadu morreu. Gadu, tá vivo, Gadu? 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 Pera aí, que bora é esse? Tá precisando de um apito. Eu tô... Gadu? Mike. Não, tem que fazer inspiração. Guzeira, acho que tem que... O Mike tá lá com o Rodeo Morse? Eu acho que é o Peck, velho. Peck, mora na cabeça, por favor. Baseado no que é eu? Não, baseado no que é eu? Quem que é o detetive? É você, né, Guzeira? Beleza, então, Guzeira. Então, se vocês acham que eu sou assassino, atire em mim. Se vocês vão ver que eu sou inocente, aí o Guzeira vai perder a arma e provavelmente o assassino vai reagir e matar todo mundo. Fica do lado do Peck aqui, Café. Se tu me matar, Guzeira, tu vai se arrepender. Se for você, se você for um traidor de me matar pelas costas agora, eu nunca mais falo. Pela nossa amizade, Guzeira. Pode ir. Ó, Guzeira, não sou eu. Vai você lá também, tá meio estranho. Tá bom, não. Pode deixar, então. Pode tirar, então. Pode tirar no Peck. Você não quer nem procurar o corpo de onde tá o Gadu se ele morreu mesmo? Não, depois não é ver isso. É, é, exatamente. Os suspeitos estão aqui. E pela minha... Que que é isso? Eu vou pegar minha marretada, meu irmão. Eu vou pegar minha marretada na sua... Que que é isso? Que que é isso? Ele tá mexendo, ele tá vivo. Que que é isso? É o Gu? Olha, você chegou de eu como sustentível. Eu ia dar uma marretada que será meu veredito agora. Então vai. Pra mim, o assassino desse episódio é nada mais, nada menos que o senhor Peck. Meu. Eu era inocente. Que? Impossível, impossível. Eu era inocente, eu era inocente. Eu entrego meu cargo, eu não quero mais. Pé. Tô zoando, tô zoando. Era eu mesmo. Calma, era eu. Eu não tava com a perra. Era eu, era eu, era eu. Ah, eu buguei. Eu não tava com a perra, era eu, era eu. Nossa, é engraçado que já tiraram do cafeinado. Tipo assim, não era eu. Era o cafeinado. Nossa, você tá me virou psicopata, tá ligado? Não, não, gente, pra ser sincero, eu achei difícil virar o assassino desse mapa, hein? Vocês não andavam sozinhos nunca, velho. Só que eu ia ouvir. Ué, eu fui falar com o Alec, o cafeinado me derrubou o adicinho. Isso aqui, mas eu tenho que ir. Não, eu achei muito difícil o senhor assassino. Houve uma mal entendida comigo com o Mike lá em cima. A gente tava ali, conversando. Aí eu peguei a arma, falei... Ah, eu olhei pro Mike, eu olhei lá pra baixo. Tipo assim, e aí, Mike? Lá embaixo, né? Tô com a arma na mão. Só pra isso mesmo, pra ver o que ele ia fazer. Ele se jogou. Não, você esbarrou em mim. Você fez assim em mim, ó. Não, 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 não. Então, peraí. Então, ó, eu matei duas pessoas, o cafeinado matou uma. Então, o cafeinado é meio assassino. É meio assassino. O Alec tava lá, ele mata também, então. Ué, o Teg vai embora de avião? Sim. Teg vai embora de avião? Teg vai embora de avião. Ah, eu era um moço. Meu, mas foi muito legal esse episódio de assassinos, esse mapa aqui, que eu achei um dos melhores mapas que eu já vi na minha vida. De verdade, o castelo do Alec é um negócio incrível, meu. Muito legal. Não, é muito doido, muito doido. Ele ficou igualzinho com a Cébara de Real, galera. Ficou muito massa. E olha só, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Olhem pra cima. Vocês estão olhando pra cima de um Mike aí, ó? Tô. Olha, olha. Não! Meu Deus! Não! Ah, não, matou o Alec. Não, tchau. Ah, não, não, tchau. Acabou. Tchau. Acabou, acabou o vídeo, acabou o vídeo, acabou o vídeo. Ihuuu! Ai! Ai! Tchau. 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 Tchau.